Obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Partido Social Democrata, queria felicitar o Sr. Vice-Presidente e Deputado Fernando Negrão por ser a primeira vez oferecida aos trabalhos de plenário na Assembleia da República. Senhoras e Senhores Deputados, começo por cumprimentar todos os peticionários que se encontram presentes nesta galeria e, através deles, cumprimentar os mais de 5 mil cidadãos que subscreveram esta petição pelo fim da violência obstétrica no Bloco de Partes dos Hospitais Portugueses. Esta petição tem uma temática importante, presente e prevalente a nível mundial, realçando a necessidade de serem discutidas e implementadas leis que protejam as mulheres a uma assistência digna e respeitosa durante a gravidez e o parto. A Organização Mundial da Saúde, em 2014, publicou a declaração sobre a prevenção e eliminação de abusos nas instituições da saúde e, neste próprio documento, a Organização Mundial da Saúde admitiu a existência de violência física, humilhação profunda e abusos verbais, procedimentos médicos coercidos ou não consentidos, falta de confidencialidade, entre outros, constituindo isto uma violência dos direitos humanos. Neste contexto, cumpre lembrar que, em 2018, a Organização Mundial da Saúde emitiu novas diretrizes para estabelecer padrões de atendimento globais para mulheres grávidas saudáveis, recomendando também a necessidade de serem reduzidas o número de intervenções médicas desnecessárias. No direito interno, a Lei 110 de 2019, publicada há apenas dois meses, estabelece os princípios, direitos e deveres aplicáveis em matérias de proteção na pré-conceção, na procriação medicamente assistida, na gravidez, no parto, no nascimento e no porpério. Esta lei reforça os direitos da mulher na gravidez e no parto, garantindo o direito a ser tratada com dignidade, respeito e estar livre de qualquer forma de violência. Neste sentido, existem entre nós padrões de atendimento que devem ser monitorizados e cumpridos e que se encontram discriminados nesta lei, dentre os quais podemos realçar que devem ser reduzidas todas as intervenções médicas desnecessárias, todos os procedimentos médicos deverão ser explicados e consentidos pela mulher. A mulher tem autonomia decisória sobre a gestão da dor e das posições a adotar, desde que não comprometa a saúde de ambos. No caso de se realizar cesariana, esta deve estar explícita, tanto no processo clínico como no boletim da grávida, o motivo pelo qual houve a necessidade de se realizar este procedimento. Por fim, penso que este sim será também um dado importante. A Direção-Geral de Saúde deve disponibilizar um questionário eletrónico de satisfação e deve proceder à divulgação anual dos resultados acompanhados e das recomendações subsequentes que daqui advém. Estes são aspectos que de algum modo já contemplam as preocupações dos peticionários e vou de encontro às diretrizes da Organização Mundial de Saúde. Por fim, Sr. Presidente, referindo que agora o que importa é cumprir esta lei que assegure e consolida um atendimento de qualidade e garanta o respeito à saúde sexual, reprodutiva e aos direitos das mulheres. Obrigada.